Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Daniel Moraes, eu sou coach para alta performance esportiva e se você está em busca de melhorar seus resultados, vencer desafios, superar seus limites, chegar na sua melhor performance, você está no lugar certo. Certa vez, um discípulo perguntou ao seu mestre, mestre, qual é o segredo do sucesso? O mestre levou o garoto até a beira de um rio, pegou a cabeça dele e enfiou embaixo d'água. E o garoto começou a se debater com tanta força e intensidade que depois de muito tempo conseguiu sair. E o mestre disse, este é o segredo do sucesso. E o garoto perguntou, mas como assim? E o mestre disse, se você quer ter sucesso, seja em qual área for da sua vida, você precisa buscá-la da mesma forma que você buscou o ar para respirar. E é sobre isso que nós vamos tratar nesse canal, de como você consegue acessar os seus recursos internos para atingir a sua melhor performance. Porque a maioria das pessoas não estão ligadas nisso, treinam bem tecnicamente, só que não treinam a sua mente para chegar nos melhores resultados. Sentir medo, insegurança, não conseguir fazer nos jogos o que faz nos treinos, são emoções naturais dos seres humanos. A grande questão é o quanto você está disposto a se preparar para que isso não aconteça. E esse é o trabalho do coaching esportivo, fazer você chegar de seu estado atual até seu estado desejado, com as evidências de que isso está acontecendo, e quais são as ações necessárias para que isso aconteça. Dessa forma você vai ter um ganho de consciência muito maior para atingir os resultados que você tanto almeja. E é exatamente isso que eu faço na minha vida hoje, eu faço as pessoas chegarem à sua melhor performance. E as pessoas já me perguntaram, mas Daniel, por que você trabalha com esporte e é tão pouco valorizado no Brasil? Eu costumo falar assim, eu já pensei nisso também, mas uma vez um dos meus mentores me disse, Daniel, por que você morreria? Ele falou assim, você morreria pela sua filha? Eu falei, sim. Então, se você morreria por ela, por isso você vai viver por ela. Como disse Martin Luther King, se você não descobriu pelo que morreria, você ainda não descobriu pelo que viver. E é exatamente essa a minha missão de vida, levar as pessoas à sua melhor performance. Porque eu acredito que o mundo precisa do seu brilho, e não do seu medo de não ser capaz. Porque quando esse brilho acontecer, vai irradiar para outras áreas da sua vida. Profissional, pessoal, familiar, para o seu bairro, para a sua cidade, para o país, quiçá, para o mundo todo. Por isso, nesse canal você vai encontrar táticas, estratégias, dicas, ferramentas, para que você chegue na sua melhor performance, para que você treine a sua mente, para chegar nos resultados que você tanto almeja. Então, se você quer receber mais vídeos como esse, já curte o canal, curte a minha página, compartilha com os amigos, convida aquele amigo que tanto precisa, e vamos juntos superar todos os nossos desafios e nossos limites. Um forte abraço!